Todas as unidades básicas de saúde de Caratinga já estão recebendo as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade para vacinação contra poliomielite. Ao mesmo tempo, também é realizada a multivacinação para atualização da caderneta de menores de 15 anos. São disponibilizadas doses que protegem contra diversas doenças, entre elas a tuberculose, hepatite, tétano, difiteria, meningite, febre amarela, sarampo, rubéola, cachumba, catapora, gripe e também a Covid-19. A campanha é uma campanha nacional de imunização, na verdade de multivacinação, é aonde vamos atender todas as crianças e os adolescentes menores de 15 anos. As crianças entre 1 e menores de 5 anos vão receber indiscriminadamente a vacina contra poliomielite. O que é que é indiscriminadamente? Se o cartão de vacina da criança estiver em dia, a criança vai receber a vacina contra poliomielite do mesmo forma. A campanha teve início agora no dia 8 de agosto e vai até o dia 9 de setembro, sendo que o dia D vai ser o dia 20, no sábado, onde todas as equipes Saúde da Família, da Zona Urbana e Rural e Unidade 5 vão estar abertas o dia todo de 8 às 4 e meia para realizar a vacinação dessa população. As unidades de saúde na hora vão estar realizando a vacinação no horário de 5 da tarde até as 21 horas. Qual é o objetivo das unidades de saúde na hora também estar realizando a vacinação? Para os pais ou os responsáveis que trabalham durante o dia levar a sua criança para vacinar. Ou seja, o município está fazendo de tudo para que os pais não deixem de levar a criança para vacinar.